Mariane Ferreira, advogada exterminadora, olha. Eita, pesado. Nossa! Exterminadora. É o Rancesi. No canal de cortes eu não sou inscrito nele, não, cara. No canal principal eu sou? Eu não lembro. Eu acho que é, velho, porque a gente vive no canal principal. É verdade, velho. Rancesi o pequeno. Vamos, vamos, dale. De começar, eu preciso dizer que eu estou sendo patrocinado novamente. Boa. Não gosto de você porque você ensina as mulheres a tirarem as coisas dos homens. Eu, muito pelo contrário. Aqui eu ensino as mulheres a se protegerem dos homens que querem tirar as coisas delas. Que é muito mais comum, não é? Porque, por exemplo, aquele homem que é casado pela comunhão parcial de vens. E que tudo que ele compra ele coloca em nome da mãe dele. Ele está ou não está tirando o direito da mãe dele? Ele está. Ele só está tentando dar uma corrigida ali no Imposto de Renda, no Simples Nacional dele? Eu vou te falar, cara. Eu virei um fascinado por direito e advocacia, porque eu assisti Better Call Saul. Então, todo advogado que é malandro, que quer tirar proveito das coisas, eu gosto. Infelizmente, eu gosto porque eu falo, esse cara é bom. Aí o cara que é certinho, eu já não curto muito. O que é errado, né? Eu não tenho que me basear através dos... Através de série, né, cara? Eu também fico com vontade de, por exemplo, o dono do Dez Pastéis aqui. Ele mora até aqui no meu condomínio e ele é muito grande aqui em Balneário Camboriú. E, pô, o pastel é maravilhoso também. E, pô, eu queria muito que ele fosse, sem ninguém saber, escondido, ele fosse um traficante de drogas. Igual o Gus Fri. Caramba, imagina! Por centenas de milhões de reais. Mas não, cara, eu era um cara direito. E tá certo ser direito, tá ligado? Não é porque eu ouvi uma série que as pessoas têm que ser igual a séria. Mas eu, infelizmente, sou assim. Vejo um professor de química, ó, tá perdendo tempo. Podia estar fazendo metanfetamina. Fiz vídeo sobre pessoas criminosas, religiosos, satanistas, stalkers, golpistas, esquizofrênicos, filhos da puta e mentirosos. Enfim, é uma lista grande. Mas a Miriane realmente é um caso completamente à parte. Os rios que ela produz são voltados à área em que ela atua, que é a advocacia. Porém, na especialização dela, que é a área de família e sucessões. O marido não quer falar quanto ganha e eu não tenho acesso a nenhuma informação. Ô, gente, vocês sabiam que é crime de violência patrimonial quando o marido tem esse tipo de atitude, quando não fala quanto ganha, qual é o patrimônio deles? É crime definido na Lei Maria da Penha. Posso processar meu... Cara, ó, sobre isso aí especificamente, tá? Tipo assim, eu, na minha opinião, foda-se que é crime, tá? Foda-se que é crime, mas... Se o cara não quer contar para a mulher, o problema é dele, né? Foda-se, o problema é dele. Mas eu acho estranho o cara não querer contar para a própria mulher quanto que ganha, tá ligado? Sendo que, se tu tem uma vida junto com ela, você basicamente administra essa vida junto com ela, tá ligado? Ao menos eu, eu considero assim, tá ligado? O meu dinheiro, quando eu quero pensar em alguma coisa para casa, quando eu quero pensar em alguma viagem, eu penso junto com a Bruna, tá ligado? Eu tenho que falar, pô, esse mês não dá porque vai vir tanto, eu tenho que pagar não sei o quê, mas mês que vem eu vou ganhar tal, eu falo, ó, fechei tal patrocínio. Eu acho certo, tá ligado? Porque, sei lá, mas vai de cada um, né, cara? Essa é a minha opinião. Meus pais, por terem me batizado na igreja católica, sigam outra religião. Mas, gente, eu já tenho filho aqui querendo processar pai por abandono, por ter sido abusivo, por ter sido humilhado. Agora, por ter sido batizado, eles fizeram isso na maior da boa vontade, após que até compraram roupinha bonita para você ficar aí bonitinha na foto, para depois você ver com uma dessa. Eles que deviam processar você por ingratidão. Posso anular um casamento de dois anos por falta de sexo? Funciona assim. A ausência total do ato conjugal, ou seja, se esse casamento nunca chegou a ser consumado, é motivo para anulação do casamento. Agora, se antes tinha e agora já não tem mais, aí já não cabe anulação. Aí se fode aí. Tia sem herdeiro quer pegar a guarda do meu filho. Ele virará herdeiro? Olha, a guarda não dá direito à herança. O que dá direito é o reconhecimento da filiação sócio-afetiva. Mas se ela já tem a guarda, para depois reconhecer essa filiação é bem mais fácil. Vou casar com um pobre porque amo muito. Como faço para proteger meus bens? Olha, normalmente eu falo para as pessoas se casarem pela comunhão parcial de bens. Mas nesse caso, pode ser comunhão parcial de bens mesmo. Ele não vai ter direito aos bens que você já tinha antes. Meu amigo pode deixar a herança para mim? Cara, mas sei lá, as dúvidas é ok. É, até então eu não entendi o exterminadora. Tipo assim, é umas dúvidas meio merda. É, mas é o que dá view, né? Aposto que esses assim que ela responde assim, é o que dá mais view no Instagram dela, tá ligado? Aí, porra, ela imagina, esse cara aqui que mandou essa pergunta, viu a resposta dela, falou, cara, vou contratar ela, vai lá e gasta uns 4 mil reais em honorário, e ela não resolve causa nenhum, mas ganhou só 4 mil contas, tá ligado? Ela tá fazendo o trupe dela, tá ligado? É meio escrutinho. Pouco, né? Pelo tema, né, cara? Mas e aí, cara? E aí? Aí não tem muito o que fazer, né, mano? Porque... Pode falar. Não, eu ia falar que é engraçado que você falou. Esse cara que mandou essa pergunta, mas tá tão bem escrito que provavelmente foi ela mesmo que mandou, velho. Eu já fiz muito isso. Eu queria fazer alguma piada na pergunta que me mandaram, cara, eu vou lá e mando. Ele só tem primos distantes, 72 anos de idade. Como ele não tem herdeiros necessários, ele pode através de um testamento. Mas que joia, um amigo desse, hein? Quero ser amiga dele também. Antes da gente prosseguir, eu preciso te perguntar. Você acha que ela realmente é tendenciosa? Por conta desses vídeos, ela vem sofrendo muito... Eu não acho que é tendenciosa. Eu acho que é o que Davi, né? É o que tá dando engajamento lá pro perfil dela, né? Dela tá falando sobre isso. Eu não sei, cara. Tipo... Eu não sei se é porque eu tô vendo pela visão de que ela quer divulgar o trabalho dela. Ela tá divulgando de uma maneira errada? Isso vai atrapalhar na credibilidade? Sim, mas... Quando você quer um negócio muito rápido, é isso que acontece mesmo, tá ligado? Eu quis fama instantânea. O que eu fiz? Me vestir de feminista e sair gritando na rua. Aí eu tive o resultado disso. Ah, ela tá fazendo isso, aí depois vai acabar o hype disso e tal, e ela vai sentir o que deu, né? Hate. Pra muita gente, a Miriane é uma advogada que ensina mulheres a extorquirem o marido, pelo menos dentro da lei. A maioria dos vídeos dela são voltados ao público feminino, e também a um público um pouco duvidoso. Pelo menos, eu pensaria duas vezes antes de ser próximo de alguém que claramente não vê a hora de um familiar morrer pra receber herança. Mas calma, Miriane. Isso é só minha opinião. Por favor, não me processa. Sogra 71, namorado 54. Não moram juntos. Se ela falecer, ele tem direito. Mas é muito amor pela sogra, né? Nossa vida! Deixa a sogra quieta, deixa ela com o namoradinho dela ser feliz, deixa ela gastar, passear, viajar. Bem que faz dela. Namorado 25 anos mais novo que eu. É possível casar no civil? Em qual regime por proteção dos bens? É possível casar no civil? E quando não existe a intenção de construir nenhum patrimônio junto, o melhor é casar pela separação de bens. Meu noivo tem... Tá, mas até então... Cara... Ah, sei lá, véi. São dúvidas, véi. São dúvidas. É, umas dúvidas que ninguém tem coragem de perguntar pra um amigo, né, véi? É. Aí manda numa pergunta anônima aqui, né? E mais ou menos tu perguntar pra um familiar... Não, se minha sogra morrer, eu tenho direito à casa dela? Ela não tem mais nenhum... É, mano! Porra, véi. Eu ia dizer que isso é bizarro de pensar que existem pessoas com esse tipo de dúvida, mas na verdade não. Isso é bem mais comum do que você imagina. A quantidade de pessoas interesseiras que existem que só estão esperando uma chance certa pra poder te passar... Ah, mas isso aí é normal. Isso aí é a coisa mais normal que pode acontecer, cara. Mano, eu lembro quando... Cara, parentes meus que morreram, meu pai morreu, tios morreram... E a galera... A família... Uau! Opa! Opa, e aí, tudo bom? Eu acho que aquele terreninho lá que ficou lá no Paraná... Tá perto da minha casa, eu acho que dá pra ficar pra mim, hein? Sempre tem, né? A perna é surreal. Não que eu esteja dizendo que todo cliente dessa mulher é assim. Eu só tô dizendo que o mundo tá cheio de pessoas ruins. Na mesma proporção que existem mulheres interesseiras, existe aquele cara malandro que faz de tudo pra não pagar pensão. São pessoas que vão te ferrar tanto dentro quanto fora da lei se tiverem oportunidade. Mas isso é pauta pra outro vídeo. Não gosto de você... Cara, eu acho o seguinte, tá ligado? Quando o cara é mau caráter, é mau caráter, né, velho? É isso aí. Acabou. Ah, eu quero casar com esse cara aqui e eu quero me divorciar daqui três anos pra ficar com metade do que ele tem. Mano, essa pessoa vai existir de qualquer maneira. Não vai ter nenhuma coisa que vai impedir ela de existir e nenhuma hipótese e realidades possíveis. Tem gente que é assim, pô. Porque você ensina as mulheres a tirarem as coisas dos homens. Eu, muito pelo contrário. Aqui eu ensino as mulheres a se protegerem dos homens que querem tirar as coisas dos homens. Aí forçou. Aí ela dá uma forçadinha, hein? Não é? Porque, por exemplo... Como ou não, hein? Aquele homem que é casado pela comunhão parcial de bens e que tudo que ele compra ele coloca em nome da mãe dele. Ele tá ou não tá tirando direito... Eu conheço um caso assim, velho. Ele tá. Mas aí quando eu chego e falo que mesmo assim ela pode ter direito sobre esse patrimônio, eu que sou errada? Eu não. É errada quem tá querendo tirar vantagem em cima de alguém porque não sabe o que diz a lei. Eu só trago as verdades. E sobre gostar de mim é uma pena porque eu sou bem legal. Ah, não. Aí eu já não acho... Aí eu acho que não. Deu uma forçadinha. Aqui vem um ponto muito interessante. Ela mesma sabe e percebe que o perfil dela só tomou essa proporção porque talvez na visão do público aparentemente ela só tá interessada em defender mulher. Pelo menos, na maioria dos vídeos, é ela defendendo as mulheres. E pra dizer a verdade, eu não acho que ela tá errada. Ela escolheu uma área pra se especializar. Seria no máximo, talvez em uma interpretação muito forçada, algo tendencioso. Ela defende alguns homens, mas isso é quase nulo. Se eu for um pouco mais adiante nisso, do porquê talvez ela só defenda mulheres na maioria dos vídeos, eu vou tá entrando em estatísticas que com certeza você já deve ter visto ou no canal do Wagner ou da Suavemente Comentado. Mãe gasta a pensão por morte do meu pai com o namorado. Não vi, não vi. Você não preste conta da pensão dela? Mas, gente, que muita audácia. Você tá querendo que tua mãe preste conta da pensão? Ah, tá, mas peraí, deixa eu entender aqui. Peraí que agora eu vou ter que mudar a minha opinião. As pessoas tão criticando ela? Que aí eu vou criticar também, né? Eu tenho que tá no hype. O que que essa mulher pensa que é? Ensinando mulher a extorquir homem. Pô, tem que defender os homens, pô. Se ela é contra os homens, ela é contra nós. Se o marido morre, já não tem direito ao que está em meu nome, ele vai ter direito a metade de todo o seu patrimônio. Tanto faz se estiver no nome do seu marido ou no seu nome, ele vai ter direito a metade. A avó vai casar com 80 anos, o noivo mora em um dos apartamentos dela. Caso ela falece, ele terá direito de continuar lá? Mas, gente, que eu tiro o chapéu pra esse povo que não desiste de encontrar o grande amor. É isso mesmo, do maior apoio. E ele vai ter direito de continuar morando lá, porque ele tem direito de habitação. O que eu quero dizer com tudo isso é que o erro tá na visão de quem vê e nos olhos de quem assiste. Pra uns, ela é uma advogada tendenciosa que só defende mulher e quer exterminar com os homens. Pra outros... Ah, mas aí, aí, cara. A Deolane também é tendenciosa. Ela só defende bandido? Ela mesmo fala que gosta de defender bandido? Ela mesmo falou. Ela só defende casos que chegam até ela. Tudo hoje em dia é transformado em guerra de gênero ou guerra dos dois lados. Criticaram tanto uma advogada que fazia rios no Instagram até que ela ficasse famosa. E ela, que não deve ser boba nem nada, aproveitou o hype e deu uma surfada nas críticas. Fazendo mais vídeos com mais comentários e, subsequentemente, com mais engajamento. Existem alguns casos que, quanto mais você tenta meter o louco pra cima de alguém... Hoje é o dia mais especial... Hoje é o dia mais especial do mundo todo. Tem um youtuber chamado Hans César o Pequeno que está te perseguindo. Orra! Ele foi um dos responsáveis pela Bela Iberinha perder o TikTok. Caramba! Você precisa tomar a atitude. Este crápula, SJ, cresce atacando mulheres e derrubando canais no YouTube e redes sociais. Caralho, velho. Pô, isso... Mano... Hans César, você tinha que usar isso aqui de thumbnail, cara. Olha isso aqui que comentário perfeito, cara. Caralho, mano, isso aqui é um... Eu te falando, cara, se eu vejo um comentário assim falando de mim, é thumbnail na hora. Não, e antigamente tinha muita gente falando... Não era muita gente, mas tinha uma galera falando mal do Michael no Twitter. E aí ele criou um quadro e estava dando muito certo aí. Até que a galera viu que falando mal do Michael, estava meio que ajudando ele. Aí pararam, tá ligado? É, a galera começou a falar micão, Kister. Nossa, você foi há muito tempo, 2012 a 2019. Na época eu era mais enfrentista. Hoje eu virei um militante, né? Hoje dá pra dizer que eu sou quase um petistinha. Eu acho ela linda, na real. Ela é loura, eu não confio muito nela não, Michael. Verdade, né, cara? Ela pode namorar um youtuber se quiser. Tchau, tchau.